Infelizmente, quase todas as empresas que conhecemos dentro do ramo de criptomoedas em algum momento chegaram a travar saques de clientes. Inclusive, algumas em determinado momento se mostraram insolventes. Mas e agora? O que aconteceu exatamente com a Zip Max e o que devemos fazer? Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a corretora de criptomoedas Zip Max, com sede na Tailândia, entrou com um pedido de recuperação judicial para se proteger de ações legais de credores, de acordo com uma nota da empresa nesta quinta-feira. A exchange suspendeu saques de usuários na semana passada e enviou solicitações de moratória no dia 22 de julho em Sigapura para suas diversas entidades. Sob as leis da nação, a iniciativa vai automaticamente conceder proteção a Zip Max no início ou continuação de processos por credores durante 30 dias ou até um tribunal em Sigapura tomar uma decisão sobre as solicitações ou o que vier primeiro. Isso ajuda a Zip Max a se proteger contra ações e processos enquanto estiver ativa, sem ter que se preocupar em defender possíveis alegações ou ações adversas enquanto estamos fazendo isso, explicou a empresa. Após inicialmente pausar todas as negociações e saques no dia 20 de julho, a Zip Max retomou algumas atividades em sua plataforma. A empresa destacou nesta quarta-feira que a sua carteira de negociação e plataformas de tokens não fungíveis, e NFTs estão funcionando normalmente e não planeja mais interromper esses serviços. Porém, os saques da Z-Wallets, que são onde os fundos de clientes estão armazenados na Zip Max, continuam congelados. Os problemas da empresa são consequência do contágio cripto causado pelo colapso da Terra Luna e do fundo de Edge Crypto Three Arrows Capital, além da contribuição também da queda no preço das criptomoedas em meio ao ciclo de baixo. Desde maio, diversas plataformas cripto congelaram os saques de usuários, incluindo a CoinFlex, Voyage Digital, Babel Finance e a empresa de empréstimos Celsius. A Triarus Capital, Voyage e Celsius também enviaram pedidos de recuperação judicial. A Zip Max também alega que, quando pausou os saques, teve problemas financeiros com grandes parceiros comerciais. Posteriormente, a empresa revelou se tratar de exposições de US$ 48 milhões e US$ 5 milhões a Babel Finance e a Celsius, respectivamente. E bom, pessoal, está na cara que a estratégia da Zip Max é ganhar tempo para solucionar os seus problemas de liquidez e encontrar uma forma de pagar os seus clientes. E sempre estamos dizendo aqui no canal que você não deve deixar as suas criptomoedas custodiadas por ninguém. O dinheiro que você deixou lá deveria continuar lá, mas foi usado para marketing, para investimentos em outras plataformas ou qualquer coisa desse tipo. E se deu errado, quem sai prejudicado é você que deixou o seu dinheiro lá. A corretora é só para comprar e vender as suas criptomoedas. E é importante reiterar uma frase clichê que diz que Exchange não é carteira. E é isso, pessoal. Deixe o seu like nesse vídeo e até a próxima.